Fala meu povo, muito prazer, Jonathan, tenho espetinha há 7 anos, quero chamar vocês para fazer meu curso, vou mostrar um pouco de opções que tem no curso aqui, calabreja, carne, coração de boi, tem uma novidade top, lombinho de porco, top, 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 agora tem uma novidade boa, pô, come, filé de frango, mais um tempero galera, carne chefe, caspa, coração de galinha, medalhão de carne, toda vaquinha, top, meio da água, esse com a cara, ainda é bom, medalhão de frango, meu povo, de coração, se inscreve no meu Deus, estou aqui, uma e onze, gravando, porque eu quero de coração, vocês aprendem, eu quero ajudar o máximo de gente possível, a abrir seu próprio negócio, a meter a cara, a vencer, e vou criar um grupo de WhatsApp, para todo mundo conversar, interagir, para ninguém ficar desempregado, venha, se inscreve no meu curso, tamo junto, fui!